Olá amigo, um dia eu vi uma charge de Snoop e seu amigo Charlie Brown, era um desenho e havia um diálogo entre esses dois, o Snoop e aquele cachorrinho, eles estavam sentados em frente a uma lagoa, contemplando a paz daquele ambiente, e Charlie Brown disse para Snoop, Snoop, um dia todos nós iremos morrer. Snoop respondeu, é, mas em todos os outros não, portanto hoje é o dia para não pensar na morte, mas na vida, na vida e o que eu tenho feito com ela, para a morte já há solução, em Cristo Jesus, mas e a vida, como tenho vivido? Pense nisso. Um abraço do Pastor Geisler.